Olá, boa noite. Vamos dar início a nossa oração do dia 1º de julho. Mais uma vez aqui nós estamos para rezar, para pedir uma noite abençoada, uma noite tranquila, realmente uma noite com a companhia de Maria. Vamos para a nossa mensagem do dia. Santa Maria é o coração da igreja, eis aí a razão porque dele brotam as obras de caridade. Nós sabemos que realmente Maria ela é o coração da igreja, porque dela veio o Salvador Jesus, e ela se faz constante presença no meio de nós. Ela continua a nos ensinar aquilo tudo que nós precisamos para viver na paz, no amor. Ela não deixa de trazer a sua mensagem cada dia na nossa vida. Por isso devemos assim sempre buscar neste amor de Maria, para que a gente consiga ter essa tranquilidade. Pensa agora na paz que Nossa Senhora tem, da forma que ela conduziu todo o seu, todo o seu, a sua missão para a vinda de nosso Senhor, no seu chamado, o sim que ela deu. Será que Maria foi uma pessoa agitada, sempre assim desesperada, preocupada? Não. Por quê? Porque Maria ela buscava na oração, na meditação, ela confiava que Deus dando para ela essa missão, ela não estaria sozinha. Então ela acreditou e ela deixou acontecer tudo como Deus assim tinha no seu coração. Por isso nós também devemos buscar este exemplo de Maria, para que a nossa agitação, nossos desesperos, nossas aflições possam ser assim amenizada, trazendo Nossa Senhora como nosso exemplo, para que a gente possa ter assim muita tranquilidade. Por isso você pode, você pode dormir tranquilo, descansar com a presença de Maria. E vamos agora fazer a nossa oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro. Nós temos aqui a mística de Nossa Senhora do Desterro e esta oração é para desterrar mal, mal feitos, mal olhados, invejas, pragas, pragas, maldições e todos os outros males como a insônia, ansiedade, depressão, enfim, tudo aquilo que traz algum mal na nossa vida. Que você possa agora deitar, pegar o teu celular, que você possa colocar esta oração e você ficar bem tranquilo, que você possa expirar e expirar bem tranquilo. É a oração do perfume de Nossa Senhora. Esse perfume vai entrar pelas narinas, vai percorrer pelo teu corpo todo, vai entrar nas tuas células e vai desterrando o mal. Inspira e expira tranquilamente. Vá soltando todos os seus membros, porque quando a gente fica tenso, segurando, nós não conseguimos relaxar, não conseguimos ficar em paz. O nosso corpo precisa de se relaxar para o descanso. Aí você vai fazendo essa respiração para que você possa adormecer em paz. Bem tranquilo, bem tranquila. Fecha teus olhos, silencia, que não tenha nenhum barulho, que você possa sim só meditar. Ó Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, atendei este filho, esta filha que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. libertai já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa Mãe, Nossa Senhora do desterro. Este filho, esta filha, que tanto sofre, desterrai definitivamente, enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste filho, deste filho, desta filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção, este sentimento de ódio, este sentimento sentimento de vingança, este sentimento de vingança, este sentimento de tristeza, este sentimento de medo e este sentimento de morte. Possa pôr agora tua mão sobre o coração, sentir o teu coração pulsar, se ele está pulsando tranquilamente, ou se ele está agitado, novamente você inspira e expira, bem devagarinho, e vá ficando em paz. Curai agora, ó Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar um passado, ou porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar a si mesmo, ou porque até agora, Senhor Jesus, E ao terminar esta oração, que você tenha uma boa noite, um bom descanso, até amanhã, se Deus nos permitir. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com Nossa Senhora e o Espírito Santo. Nossa Senhora do desterro, desterrai o mal da minha vida.